Guia Comercial de Barra Mansa apresenta Ateliê Magia das Delícias, especialista em doces gourmet Doceira-chefe, Luciane Rodrigues Trabalho artesanal que explora o sabor e a elegância dos produtos São várias formas a inúmeras variedades de doces finos, incluindo bombons, brigadeiros gourmet e brigadeiros tradicionais, trufas e muito mais Oferecemos caixa de degustação para garantir a satisfação de nossos clientes Trabalhamos com casamentos, aniversário adulto e infantil, eventos e confraternizações Ateliê Magia das Delícias produz doces feitos com ingredientes selecionados para garantir a maior qualidade e o melhor sabor Buscamos atender os paladares mais requintados Ateliê Magia das Delícias é de Barra Mansa e atende toda a região Tem o apoio do Guia Comercial de Barra Mansa Acesse Barra Mansa RJ Ateliê Magia das Delícias 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 Obrigado.